Olá galera, Angelo Marcelo do canal MX Tech Faça Você Mesmo. Vídeo novo no canal, hoje eu trago pra vocês aí esse efeito madeira, que é um painel que pode ser usado para a sua TV, né? Então se você gostou, não se esqueça já de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. É isso aí galera, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu comecei demarcando a parede, né? Esse quadro aí tem 2,20m por 1,10m mais ou menos, 1,30m. Aí eu comecei passando a massa acrílica, passei uma demão bem generosa, porque depois a gente vai poder acertar com o pincel, com a trincha. E foi assim, ó. Aí ó, tá vendo? Passei a trincha pra poder fazer os veios da madeira. Bem tranquilo, pessoal. Quanto mais retinho você conseguir fazer, melhor vai ficar os veios da madeira. Depois faz diferença na hora que você for fazer a pintura. Aí ó, note que eu caprichei bem, ó, nas descidas e foi fazendo os veios bem feitinho. Galera, eu já adiantei o vídeo aqui agora, né? Já passei a massa no efeito todo e vou começar a passar um fundo. Esse fundo aí é tinta branca com pigmento xadrez marrom e tinta preta. Eu fiz essa cor aí pra deixar um fundo mais escuro, né? Ficou um fundo bem legal depois na hora que seca. Tem que mexer bem, galera, pra não ficar tinta de cores diferentes ali atrás. Ficou um preto ali que eu não tinha mexido bem a tinta. E isso aí acontece. Aí ó, passei no efeito todo, né? Note, pessoal, que eu sempre passo a trincha no sentido do veio. Isso aí é importante, vai preenchendo os veios e fica bem legal depois. Se a gente começar a passar o contrário, fica bem estranho. Eu passei a trincha na massa acrílica aí também pra fazer os veios, ó. Isso fica importante pra depois no final você obter um resultado bem legal. Depois disso aí, pessoal, ó, é deixar secar por um período, né? Assim que secar, a gente volta e entra com a demarcação, tá vendo? Eu vou fazer essa tinta aí agora, ó, é. Tinta PVA branca, ocre e também um pouco de marrom. Eu não vou passar a medida aqui, pessoal. Depois, se você quiser a medida aí, você deixa nos comentários. Já escreve aí que eu passo pra vocês a medida correta que eu usei aí. Tem que mexer bem, viu, galera? Senão depois fica cores diferentes lá na parede. Comecei aplicando, ó, sempre no sentido do veio. Eu fechei as pontas lá em cima, ó, pra poder ficar demarcado onde a gente ia fazer os 45 graus. Aí, essa cor aí, ela tá mais clara. Depois eu vou pigmentar a cor que eu vou fazer as tábuas de baixo um pouco mais escuras. Enche bem o pincel, galera. Cuidado pra não escorrer, ó. E vem riscando. Eu tô usando a palha de aço número zero, né? O famoso bombril. Tenta manter a mão bem firme. Vem puxando ela assim, ó. E vamos, vamos continuando, ó. Bastante tinta. Eu carreguei, né? É a mesma coisa. Vim fazendo os riscos, ó. Eu fiz isso aí, pessoal, nos quatro cantos aí da moldura, né? Eu queria deixar a moldura com uma cor um pouco diferente. Ela é um pouco mais fina. Depois eu arranquei essas fitas que estão embaixo aí, pessoal. Eu mudei porque ia ficar muito fina. Ia dar muitas tábuas. Aí eu acabei ajustando pra tábuas de 20 centímetros. Aí, ó. É igual pra todas. É importante trocar, viu, pessoal, a palha de aço. Olha, eu já adiantei o vídeo. Eu já passei aqui nessas duas partes de cima aqui, ó. É importante trocar sempre a palha de aço. Porque ela vai ficando muito carregada de tinta. E acaba dando emenda e fica feio. Eu passei um pouquinho de... Coloquei um pouquinho mais de preto nessa tinta pra escurecer ela. Pra ela ficar um pouco diferenciada, né? Da moldura. E comecei a aplicar. Eu apliquei bastante tinta. Tem que ser um pouquinho rápido, pessoal. Senão ela seca. É, eu passei a fita do lado, pessoal. Senão, acaba que borrando, né? As tintas são diferentes da moldura. E ia ficar feio. Ó, passei a palha de aço. Ó. O mais reto possível, né? Eu usei umas três ou quatro palhas de aço pra fazer esse efeito, galera. Aí, mudei as fitas de lugar pra essa tábua, ó. Deixei... Você sempre deixa um milímetro, né? Da tinta de cima, né? Pra você... Pra depois facilitar na hora que a gente for passar o canetão, né? A caneta permanente, né? Aí fica mais fácil de marcar. Você não perde as tábuas. É isso aí, pessoal. Terminou de fazer o preenchimento. Ranquei as fitas pra poder preparar a resina acrílica à base de água, né? E fazer a aplicação. Eu esperei essa tinta aí secar, pessoal. Não pode aplicar assim com ela molhada, não. Senão, não funciona bem. Aí, ó. Seco. Eu peguei o corante preto pra fazer os veios, ó. Com um pincelzinho menor ou uma trincha menor, você faz uma pequena bolinha e puxa pros lados. É bem fácil de fazer. Tem que usar a criatividade, pessoal. Não pode ter medo de fazer. Se você pegar pra fazer, com certeza você vai conseguir. E vai conseguir deixar aí, ó. O lugar pra você pôr a sua televisão, o seu painel bem legal. É trabalhoso, não é difícil. Tem que ter coragem de querer fazer, né? Com o pincel, ó. Eu peguei, molhei o bombril, ó. E comecei a puxar. Não pode carregar muito, senão fica muito forte e fica feio. Fiz nas laterais, né? Na moldura do quadro. Bem fininho, ó. Bem raspadinho. Vai muito pouquinho a tinta preta pra fazer isso. Carregar demais, pessoal. Fica muito preto. Aí, pessoal, eu peguei essa resina acrílica à base de água. Pigmentei com um pouquinho de pigmento laranja, né? Pra ela ficar um pouco mais avermelhada. E comecei a aplicar, ó. O verniz, ele... Ele acende, né? O nosso efeito, ó. Ele começa a dar destaque pras madeiras. Onde tá os veios, você vê que o preto se destaca. E vai dando vida pro... Pro efeito, né? Nosso projeto vai ficando... Bem legal. Eu adiantei bem o vídeo, pessoal. Porque tem... No mínimo, aí, umas... 14 horas de trabalho eu gastei pra poder fazer esse efeito. E aí, eu fui separando, né? O que eu achei que era melhor pra poder explicar pra vocês. Pra quem tiver interesse. Aí, tá pronto o nosso efeito, ó. Eu usei a caneta permanente pra poder riscar as tábuas. Olha pra vocês verem que legal que ficou. Eu curti demais. Foi muito bacana fazer esse efeito. Eu espero que vocês gostem. Galera, não se esqueça aí, se você gostou, de deixar o like. De compartilhar o vídeo. Se compartilhar o vídeo, você me ajuda demais. Nosso canal não é monetizado. E acaba que a gente tendo que bancar todos os nossos projetos. Grande abraço pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até mais.